Quando canto da sereia, me ilucino se olhar Acertou na minha veia, conseguiu me pensar Tem veneno super fúne, que me faz o seu repém Teu sorriso tem o lume, que nenhum mistre lá tem Tô comendo desse doce, tô comendo esse colomão Nunca imaginei que fosse, mergulhar na tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Me trinquei numa bandeja, já vivo o seu coração Seu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com o bebê Porque agora eu me bolo, eu me bolo, até numa casinha de saber Como é lindo balado, debaixo dessa sua saia goleiro Quando bala no palo a querer, fazendo tudo minha deusa Minha deusa, esse seu entanto, parece ver Você é ladrinho de ângulos de álcool, me pica no couro pra ter Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê Vendo a bola comigo ou com o bebê Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê Vendo a bola comigo ou com o bebê Eu tô amando com o bebê Não resenha? Não resenha? Assim ó Esse é pra quem tá muito feliz Tô feliz em saber que você vai bem Que o problema é normal, todo mundo tem E tem que saber contornar, tem que aprender a resolver Nunca se desesperar, esse exemplo é você E agora que esse vento afastou E aquele sempre a gente vai encontrar Não deixe de agradecer Eu de primeiro lugar, o sofrimento tá pouco Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, vai pro samba Estramada, já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, vai pro samba Estramada, já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Que o problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar, tem que aprender a resolver Nunca se desesperar, esse exemplo é você E agora que esse tempo não passou E aquele semplante de paz voltou Não deixe de agradecer Eu de primeiro lugar, o sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, vai pro samba Estramada, já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não desfaça, já que você tá tão feliz Faz a festa, vai pro samba Estramada, já que você tá tão feliz E lá vem o sereno trazendo o recado do Ubirani Vem contando pra gente, virar presidente vai chegar aqui Ou uma cara de anjo tocando seu banho O que é isso meu amor, vem a me dizer O que é isso meu amor, vem a me dizer O que é isso meu amor, vem a me dizer Nunca siga de rampa, chega do Léo com seu violão Tia doca bonita fazendo gostoso batendo na mão Olha a rapazinha da fazenda O raqueiro comprando a bebida Deixa pra me sentir nessa negra divina fazer a comida O que é isso meu amor, vem a me dizer O que é isso meu amor, vem a me dizer Isso é foda de quintal, é vagua de pra valer O que é isso meu amor, vem a me dizer O que é isso, meu amor? Venha me dizer O que é isso, meu amor? Venha me dizer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Matura e Matalô, o santo tem bem aí E vem trazendo oferendas pra todo santo de luz Santa Maria, Mãe de Deus, voca por nós, pecadores Venha a procissão, venha a procissão Matura e Matura e Matura e Matura e Matura, o santo tem bem aí E vem trazendo oferendas pra todo santo de luz Santa Maria, Mãe de Deus, voca por nós, pecadores Venha a procissão, venha a procissão São todos os santo homenageados O que é do bando que vem na Bahia A povo vivia com um lábio engraçado E o povo cantava no meio da folha Venha a procissão, venha a procissão Venha a procissão Cada copo com sua devoção Venha a procissão Como o povo batendo na mão Venha a procissão Estava no meio do samba de roda Porque o tchau-tchau parou pra assistir Onde tem o teu tanque? Por onde ela passa a luz é pra seguir Venha a procissão Venha a procissão Venha a procissão Todo mundo cantando um refluxo Venha a procissão Venha a procissão Pode chegar, pode chegar Pedir ao senhor do bom fim Aqui o Londeste é assim Cada copo com sua oração Você vai ver Só se tererê por o sul Maria bonita, formosa Que faz o correr no peão Venha a procissão Venha a procissão Venha a procissão Cada copo com a oração Venha a procissão Venha a procissão Cada copo com sua devoção Venha a procissão Venha a procissão Venha a procissão Assim Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, 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 ei Camarada Descendo o boteco Ei, camarada Ei, camarada Ei, ei, ei Quando vi a morena tamba Ficou louco, maluco pra pegar Eu não tinha que habilitar Ela tinha compromisso E foi a equilibrador Que ela tinha um amor E era um grande quebrador Na pavela do comiço Camarada se cavar Já botou todo amigo Quem tomava na maior Quem tomava na maior E foi a equilibrador Lutador de campueira Um pouquinho de limão Que ela tinha desinfluído Mas que nada adiantou Camarada, companheira Mas não tinha pra puxar Camarada, muito doido Camarada, muito doido Camarada, muito doido Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, ei, camarada Simbora, Simbora, Simbora Meu porro Ei, camaradas Ei, computation Ei, 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 ei Lotsa palma da mão Palma de mão Palma de mão Palma de mão Palma de mão Ei, ei Palma de mão de pastor Palma Ei, camarada Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O momento que todos vocês cantam junto com a gente E batem na palma da mão Se entrega Que a gente vai se entregar muito aqui em cima do palco, tá bom? O Coral de Andes 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 Eu tava esperando amor 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 Eu tava esperando amor